Você assistiu o jogo? Pois é, foi um jogão, né? A seleção brasileira voltou a vencer na Copa do Mundo, pois é. E que vitória! O Brasil goleou a Coreia por 4x1 nessa retomada da formação do time titular, que a gente gostaria de ver mais uma vez e viu fazendo bonito. Por aqui a torcida fez, obviamente, muita festa e tem gente ainda festando com certeza. O brasileiro se reencontrou com a alegria do gol. Mas a animação começou muito antes da seleção entrar em campo. O apito já podia ser ouvido de longe. Gabriela veio ao mecadão com as amigas assistir a partida contra a Coreia. O local virou um badalado ponto de encontro da torcida em Rio Preto. Fica até difícil de encontrar alguma mesa livre. Além do apito, elas trouxeram até maquiagens, caso haja necessidade de algum retoque. A gente retoca na hora. E me conta, por que vir assistir aqui no Mercadão? O espaço, as pessoas, o telão, né? O telão é o que chama mais atenção. Não apenas as meninas estavam animadas. Camila nem acreditava que estava tendo momento de descontração em plena segunda-feira. Eu não imaginei que ia ser tão bom desse jeito, viu? Foi esse ano, tá sensacional. Pra receber o público neste período de jogos de copo, o Mercadão montou duas áreas. Nós estamos nessa segunda parte, idêntica da primeira. Aqui a gente percebe também toda essa movimentação e ansiedade do público presente. Inclusive, teve gente, ó, que trouxe até a bandeira do Brasil. Antes do jogo começar, a gente quer saber, qual que é o palpite? Ah, 1x0, né? 2x1, 2x1, 3x1, 3x1, 3x1. Rapaz, essa tá muito otimista. Mas vamos finalizar então com muito barulho, bastante barulho. O Vladimir trouxe a família toda. O advogado até deixou os filhos pintarem os cabelos. A cor escolhida? O verde. Tudo isso pra trazer muita sorte aos jogadores. O que você achou do cabelo do teu filho? Tomara que seja só pro jogo. Desejo que você jogue o jogo depois, para, né? Lavar o cabelinho, manter o cabelinho padrão. Tá ótimo, né? O Gabriel adorou a ideia de pintar o cabelo. E com o resultado de hoje, talvez a cor fique na cabeça até sexta-feira. Esse cabelo fica até quando, assim? Ah, ó, tomar banho e sai. Infelizmente. Se trazer sorte pro Brasil, tá valendo. É. Tá valendo. Tá. É isso. É. O Exa vem? Vem. Levando em consideração que só daqui a quatro anos de novo, a gente tem que aproveitar. O Exa vem, gente. Porra. Quatro anos, vai ter coragem de pintar o cabelo de novo? Ah, vai. Se depender da mãe deles, vai sim. Pois é, a molecada curte. Deixa ela pintar o cabelo enquanto o Brasil estiver ganhando. E vamos torcer pra que isso continue acontecendo e que o Exa venha, com certeza. O Exa venha, vai ter coragem de pintar o cabelo.